Deixa que eu falo, tudo bem galera? Eu tô passando aqui pra nossa resenha sobre o futebol e é claro que a gente tem que falar muito daquilo que o Grêmio deixou de produzir, mas principalmente o Grêmio deixou mais dois pontos pelo caminho na arrancada do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é um campeonato de ponto corrido, eu sei que vocês sabem disso, eu não tô contando nenhuma novidade, só que exige regularidade. E o porquê que de novo o Grêmio foi irritante dentro de campo? O Grêmio conseguiu no primeiro tempo amassar o Corinthians, só que pra você ganhar você precisa fazer gol e o Grêmio não conseguiu fazer. Aí eu fiquei pensando o seguinte, bom, vai chegar o segundo tempo e o Renato vai conseguir mudar isso, mas o Renato não mudou. E sabe o que me chama a atenção? Vamos lá, tem muito torcedor que tá dizendo assim, não, mas a culpa não foi do Renato, a culpa foi do Diego Souza que desperdiçou um pênalti. A gente pode começar a falar sobre os pênaltis. O Grêmio teve seis pênaltis, seis pênaltis marcados na temporada, o Grêmio fez dois pênaltis. Todo mundo praticamente que bateu errou, o Luciano fez um e o próprio Diego Souza fez outro. Mas vamos continuar nessa situação do pênalti, porque eu tive que anotar aqui, eu vou pegar rapidamente no segundo tempo, tá? Vou falar do segundo tempo porque o primeiro tempo teve uma falta de efetividade do Grêmio. O Grêmio teve mais intensidade, o Corinthians é um time que tem mais camisa do que time atualmente e deixa eu esclarecer uma situação. Se a gente considerar assim, não, mas o Grêmio não perdeu ainda no campeonato brasileiro, mas o Grêmio fez um jogo contra o Ceará que foi sofrível e que se o Grêmio tivesse colocado mais um ou dois jogadores teria feito mais um gol. E aí o Renato vai pra esse jogo na arena e mais, depois do Corinthians agora, tem duas paradas no Rio de Janeiro. O meu Flamengo, que já ganhou hoje do Curitiba e começa a ganhar corpo dentro da competição e quer um adversário direto pra se a gente pensar em disputa de título, que eu não sei se vai acontecer mais. Ah não, mas são só três rodadas. O Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, talvez você não ganhe nas primeiras rodadas, mas você deixa de participar efetivamente dele nas primeiras rodadas. E mais, neste momento não tem Copa do Brasil, não tem Campeonato Brasileiro, só tem, não tem Copa do Brasil no Libertadores, só tem o Campeonato Brasileiro. Mas vamos lá, eu anotei algumas coisas aqui, tá? Segundo tempo, aos 25 minutos do segundo tempo, o Jean-Pierre, que tava fazendo algumas boas jogadas, mas em determinado momento tava sendo um pouco preciosista, tentando definir o lance. Aos 25, ele chuta uma bola de fora da área, que o Cássio já tinha ido embora, e a bola explode no travessão. Logo depois, o Jean-Pierre pega de novo, dribla dois, três jogadores, poderia ter saído o gol, era um momento que ele tava crescendo. Aí, aos 28 minutos, tem um pênalti sobre o Diego Souza, o Diego Souza, aos 32, acaba chutando a bola pra fora. Mas eu não vou me apegar nesse lance do pênalti, porque tudo que o Grêmio produziu, o Grêmio tinha capacidade suficiente pra poder vencer o Corinthians. Bom, aí acontece o seguinte, aí o Renato começa a mexer no time. O Renato nem tem utilizado as cinco substituições, ele tem feito três. Aí ele começa a mexer no time. E eu considero que já tem uma demora ali, porque, neste momento, você precisava tirar o Maicon e colocar o Lucas Silva. Ele até fez isso depois. Mas ele tinha que ter feito antes, sabe por quê? Porque a partir do momento em que ele coloca o Lucas Silva no time, ele libera o Matheus Henrique pra jogar. O Renato não pode mais utilizar o Matheus Henrique apenas como se ele fosse um volante de contenção. O Matheus Henrique pode entregar pra o Grêmio muito mais quando ele joga do que propriamente quando ele marca. Mas aí o Renato tira o Jean-Pierre pra colocar o Isaac. Eu não sei o que vai acontecer no próximo jogo do Grêmio, mas eu já sei de uma situação. O Jean-Pierre, se estiver jogando, o Renato vai tirar ele. O Jean-Pierre era o melhor jogador do Grêmio dentro do campo. E aí o Jean-Pierre sai pra entrar o Isaac. Aí depois sai o Maicon pra entrar o Lucas Silva. E aí o Renato resolve que, não, não, eu preciso fazer uma modificação diferente, né? Porque troca o Jean-Pierre por Isaac. Eu penso que é erro, porque o Jean-Pierre tava jogando bem. Mas, tudo bem, ele troca um pelo outro. Trocar o Maicon pelo Lucas Silva também. Já era pra ter trocado só um pouco mais cedo. Aí ele vai lá, tira o Diego Souza e põe o Tassiano. Sim, né? Porque eu fiquei pensando, o que deve estar pensando o Renato? O Tassiano contra o Ceará fez um gol. Eu vou botar agora, brilha a minha estrela. Renato, quem vive de estrela é Pinheiro de Natal. O Grêmio precisa jogar um pouco mais do que tá jogando. O Grêmio vai pegar na próxima rodada um adversário de muita qualidade, que é o Flamengo. Que não tá fazendo um bom Campeonato Brasileiro, mas sabe-se que ele tem qualidade. O Ceará não tá fazendo um bom Campeonato Brasileiro porque ele não tem qualidade. O Corinthians não tá fazendo um bom Campeonato Brasileiro porque ele não tem qualidade. Mas o Grêmio não tá fazendo um bom Campeonato Brasileiro e tem qualidade. E ele vai pegar de frente o Flamengo e depois ele já joga no outro final de semana contra o Vasco. Então tem duas paradas complicadas jogando no Rio de Janeiro. Senhores, o Renato tá desperdiçando pontos preciosos. O Grêmio, nas duas últimas duas rodadas, o Grêmio jogou fora quatro pontos. Porque uma coisa é a gente pensar a camisa do Grêmio contra a camisa do Corinthians. Se a gente pensar o time do Grêmio contra o time do Corinthians, você não pode empatar com o Corinthians. E você não pode daqui a pouco justificar simplesmente que foi pelo erro, pelo pênalti desperdiçado o Diego Souza. O Grêmio precisa urgentemente se encontrar dentro da competição. Repito, o Campeonato Brasileiro, ele não dá pra dizer que você ganha o Campeonato nas primeiras rodadas. Mas quem geralmente ganha no Campeonato Brasileiro é aquele que mostra um pouco mais de desenvolvimento e comprometimento nessas primeiras. Porque lá na frente a gente vai ouvir essa missa de novo, esse tango do Renato. Ele vai preservar porque ele vai ter jogo de Libertadores, ele vai preservar porque ele vai ter jogo de Copa do Brasil, ele vai preservar porque ele vai ter jogador que tá com acúmulo de cartões ou acúmulo de desgaste. Então, neste momento agora, o Renato contra o Ceará errou pra o preservar demais. E hoje, contra o Corinthians, o Grêmio desperdiçou pontos porque o Grêmio, dentro de campo, foi mais time que o Corinthians. Só que o Renato não pode acreditar num determinado momento e sacar o Jean-Pierre só por uma tentativa de mostrar que o Jean-Pierre não possa ser o titular. Porque ele tirou o Jean-Pierre no melhor momento do Jean-Pierre dentro do time. E o Renato põe o Tassiano no time pra quê? O gol que o Tassiano faz contra o Ceará é um acaso da natureza. O Tassiano tem que entrar em campo pra segurar resultado, não pra ser buscado o resultado por ele. Então, o Renato tá usando o Tassiano como se o Tassiano fosse uma fonte de inspiração pra mudar algum jogo. Senhores, o Renato errou de novo. O Renato desperdiçou pontos preciosos. E essa conta, provavelmente, vai ser cobrada. O Grêmio precisa se reencontrar dentro do Campeonato Brasileiro. E, neste momento, o Grêmio tá jogando só Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Grêmio tá desperdiçando pontos que vão custar ali na frente dentro do Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, o resultado passa de novo pelo Renato. Eu não vou me apegar a um pênalti desperdiçado. Eu vou me apegar a um primeiro tempo que o Grêmio teve volume e foi, de certa forma, flácido nas suas finalizações. E, principalmente, no segundo tempo, em que, quando o Grêmio começa a ganhar corpo, tu vai lá e tira o teu melhor jogador, tu demora a fazer a mudança no time. Por favor, o Matheus Henrique não pode ser marcador nesse time. O Matheus Henrique é o ritmista desse time. Então, Renato, tira o Maicon, tira alguém do time, mas põe alguém pra marcar pelo Matheus Henrique. E deixa o Matheus Henrique jogar, porque o Matheus Henrique precisa jogar. Ah, quando entrou o Tassiano, como salvação da lavoura, tirando o Diego Souza, o Tassiano entrou mais adiantado que o Matheus Henrique. Eu não entendo mais nada, mas, na minha opinião, a culpa passa de novo pelo Renato, que, de novo, fez Renatice. O Renato tem que parar de fazer Renatice no Grêmio. Abraço a todo mundo aí. Até daqui a pouco.